A despeito de legislações rigorosas e específicas, da criação de delegacias especiais, do crivo da sociedade, do repúdio da imprensa e dos internautas nas redes sociais, ser mulher ainda é uma tarefa de risco na terra de machões idiotas ao sul do Equador. Frustrados e covardes de ocasião, ainda se lixam as punições e se mostram dispostos a transformar suas companheiras em saco de pancada. O pior dessa equação brasileira, que temem se manter no atoleiro da ignorância, é constatar que, entre as próprias mulheres, algumas encargos de relevância, ainda falta consciência para colaborar com a diminuição da violência contra o sexo feminino. O olho no olho, a luta diária, constante, implacável, sem fronteiras para diminuir os assassinatos, espancamentos e todo o sentido de violência ainda em curso, passa também e principalmente pelas próprias mulheres. Na prática, infelizmente, algumas não entenderam isso.